DJ Malibu mandou avisar que depois do baile vai pegar você É o DJ Malibu, moleque bravo caralho Porque os cria do Dabril, porque os guia do Jaqueline Porque os cria de São Paulo tá botando pra fuder Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Cabo o baile, vai pro beco, Malibu vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Cabo o baile, vai pro beco, o Roger vai te comer Para de fazer pirraça ou mulher ficar de boa Não vai colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso mulher, usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso mulher Mamá, mamá, mamá gostoso mulher, usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso mulher Tá muito lento, fiel, não sai de cima e nem pode Uma hora no desenrole, ela perdendo o ponte Sinto panguar e não comer O Malibu vai lá e come Sinto panguar e não comer O Malibu vai lá e come Sinto panguar e não comer Outro menor vai lá e come DJ Malibu mandou avisar Que depois do baile vai pegar você É o DJ Malibu Moleque bravo caralho Porque os cria do Dabril Porque os cria do Jaqueline Porque os cria de São Paulo tá botando pra fuder Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco O Malibu vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco O Roger vai te comer Para de fazer pirraça ou mulher ficar de boa O Malibu vai colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso mulher, usa a boca Tá muito lento, fiel, não sai de cima e nem fode Uma hora no desenrolo e ela perdendo o ponte Sinto panguar e não comer O Malibu vai lá e come Sinto panguar e não comer O Malibu vai lá e come Sinto panguar e não comer O Malibu vai lá e come Canal fight! Sou eu, porra! Ao trem! Me pica!